Música 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 Fire in the hall! Flash bomb! Música Granada de fumaça! Música Um para base e uma manete de brasa Música Música A missão foi um sucesso! Música Música puxa a funda, puxa a funda, 5 caixas tem mais um que é o moleque lá bombo B, foi pra 5 caixas, 5 caixas peguei a tela, tá 5 caixas ainda tá jogando de 3 velho 5 caixas tá miada mano fogo no buraco, granada de fumaça bomba plantada no bombe B nada base, nada base aqui não foi um sucesso adoro, trabalho extra igual a mais dinheiro olha a fumaça fire in the hole, fucking bomb bombe B, afirmativo defusion é um puxão em tabazinho dá para defusor é um puxão e aí e aí e aí e aí e aí e aí e cuidado com seus olhos um monte, cara entrando no CSGO esse jogo está falido vai para o CSGO quantas vezes você me viu jogando no CSGO, cara? acho que é assim, eu entrar em um jogo e já saber tudo que eu tenho que fazer nele qualquer jogo que eu entrar aqui eu já sei jogar, né? 2 fundadas, 2 fundadas 5 caixas, 1 já 50 de 5 caixas, 1 lá no fundo fogo no buraco bomba na ar 50 de caralho, essa porra já está piscando, velho o PC desse fica jogando só CF é, mano, dá exclamação no PC fogo no buraco você me fala que o meu PC roda mais de 100 FPS lá no micro agora imbecil conheço meu PC não, velho perneiro, perneiro perneiro oh, ok vencemos cuidado com o CSGO, vencemos está precisando subir o elo de sua conta? pois eu estou aqui para resolver o seu problema lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta caso seu pedido seja acima de diamante basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook tem um meia aqui, ó aham ele voltou já, velho mas eu sabia que eu não tenho B vou matar ele contato visual com o inimigo eu estou para base aí flash bomb com o inimigo mata do céu não, tá base, tá base ah, mas eu vou travando tira esse delay aí para você cair contra e ficar telando cara, igual você estava fazendo ah, mano ai, ai boa deu uma rasta lá tá cheiro, tá cheiro, tá cheiro ganhada ganhada que matou um canecão bom fogo no buraco não conseguiu esquivar? granada de fumaça cuidado com a Bang humm eu acho que tá se alto se fazia hum hum a missão foi um sucesso flash bomb bom aqui no bomb ah sim que acho que é o tiro fogo no buraco tá bom a missão foi um sucesso adoro trabalho extra igual a mais dinheiro fumaça arremessada olha a fumaça sim coringa só a garganta que tá inflamada ainda e e acho que não o moleque vai com minha costa até eu vou esperar ali aqui matou um dentro em cima da caixa eu não vou fogo no buraco cuidado com seus olhos e 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 acho que sim eu sou o cara que mais faz vencemos o globo risco venceu